Foi um dos que recebeu a homenagem, até o Antônio Carlos, que é o técnico do Curitiba, hoje também recebeu a homenagem. Fala um pouquinho desse Palmeiras comparado com aquele, Edmundo. Que momento, hein, cara? Hoje o Palmeiras vive um outro momento, né? O clube se organizou, entendeu que seus principais jogadores precisam ficar aqui o quanto mais tempo possível e se preparou para ganhar tantos títulos como está acontecendo. Mas quando a gente chegou aqui, as dificuldades eram bem maiores, né? Um clube que não ganhava há quase 17 anos. A Parmalat de patrocinadora, com essa camisa aqui diferente. É, é, é. E aí a gente, eu acho que marcou uma época, uma geração, né? A conquista em si, ela não representa tanto, né? Que é um campeonato paulista, mas da maneira que foi contra o Corinthians, saindo da fila depois de anos, foi muito marcante e acho que a iniciativa hoje do Edu, do Marcelo e da diretoria do Palmeiras de trazer toda a gente aqui, de receber essa homenagem e energia do torcedor palmeirense foi sensacional. Um dia, um dia para não esquecer. Uma perguntinha para finalizar, que eu preciso voltar lá e você tem muitos afazeres ainda hoje aqui. O Abel Ferreira é um craque, na minha opinião e na opinião de muita gente, mas ele é cabeça mega quente, velho. E você era a mesma coisa como jogador. Dá para traçar um paralelo? Dá para controlar? Porque eu acho que é personalidade isso do ser humano. Então, eu e o Zinho, a gente estava até comentando ali. A primeira reclamação dele foi numa bola que bateu no Dudu e o Bandeira deu a favor do Palmeiras e o Juiz deu a favor do Curitiba. A gente estava bem em cima da gente ali. E, pô, cara, bateu mesmo, né? Tranquilo. Mas a gente aqui, no ar-condicionado, com a cabeça fresca, a atitude é completamente diferente. Eu super entendo o Abel. Acho que ele é um vencedor, um cara que vibra bastante e eu me identifico bastante. Recebi um pedido do Osmar Garrafa, que te entrevistou muito. Chico Lange quer te dar um abraço à distância. Posso colocar uma escutinha aqui? A moda antiga. Antigamente era assim, era uma delícia, né? Vou compartilhar o fone aqui, Garrafa Edmundo, com a gente. Nossa, que alegria, Silvestre, termos aqui o Edmundo na abertura do Mesa Redonda. Ele já frequentou aqui essa bancada por muito tempo, né? Pela figura que era. E o Edmundo sempre foi muito elogiado. Teve lá as suas relações, as suas dificuldades. A imprensa pegava no pé do Edmundo, mas o Edmundo sempre deu a cara a tapa. Por isso era conhecido por todos nós o animal. Edmundo, que satisfação revê-lo num dia tão importante, numa data tão importante. Agora, no próximo dia 12, saudade do amigo Edmundo. Boa noite. Boa noite, Garrafa. Foi um prazer todo meu, cara. Enfim, quem já foi jovem entende a rebeldia da juventude, né? Agora, com a cabeça mais fresca, mais tranquila, eu tô bem zen, bem tranquilo. Adoro o programa de vocês. Sempre que tô aqui em São Paulo, eu assisto. Fecha o domingo aí com muita informação. Falando propriamente de futebol com sabedoria. Um grande abraço a você, ao Chico. Não sei quem tá mais aí na bancada, mas eu sei que só tem camisa 10. Questão sobre o Abel, Edmundo. Eu queria que você falasse, obviamente, por esse momento maravilhoso, porque nós elogiamos esse Palmeiras, por tudo que merece o Palmeiras, por tudo que o Abel tem feito. Mas que você falasse também dessa relação, porque ele novamente veio na entrevista coletiva, aí, exatamente onde você tá, falar dessa relação que a imprensa o persegue, que a arbitragem o persegue, que avaliação você faz, até porque como ex-jogador, você também esteve ao nosso lado, né, aqui do lado da imprensa, tem a sua opinião e ela sempre foi muito importante. Como é que você enxerga essa pressão que o Abel se diz incomodado em relação nós com ele, Edmundo? Olha, eu já joguei aí no Palmeiras, né, joguei no Corinthians, depois joguei no Vasco, depois joguei no Flamengo. Em todos os clubes que eu passei, todo mundo dizia, essa imprensa só pega no nosso pé, só é chata com a gente, não sei o quê. E aí eu fui trabalhar do outro lado, fui trabalhar na imprensa e fui um dos chatos também. O que eu acho é que é o seguinte, o Abel é gerador de notícias e acho que ele acaba dando mole para que falem dele, porque hoje foi uma vitória super tranquila, não teria um porquê de reclamar ou de tomar cartão ou alguma coisa parecida. Hoje ele passou ileso, quem tomou foi o Gomes. Não, então, mas eu acho que a adrenalina de quem está no campo ou à beira do campo é completamente diferente de quem está com a cabeça mais fresca, trabalhando de uma outra forma, que no caso são os jornalistas. Mas eu acho que ele é uma pessoa das mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, eu tive com ele umas duas ou três vezes só, ele foi muito simpático, muito carinhoso, muito educado comigo e é essa imagem que eu levo, eu não consigo relacionar quando ele entra em campo. Eu só entendo porque quando eu entrava em campo eu também cometi os mesmos erros. O Garrafa, só para completar aqui, vou ajudar o Edmundo, porque eu também jogo bola de vez em quando, você conhece, né cara? O que acontece é, quando o juiz apita, a gente vira selvagem, alguns de nós. Ficar cego, velho, quer ganhar qualquer custo. Você sabe, você foi meu técnico, Garrafa. Gira aí com a galera, eu preciso liberar o Edmundo. Eu vou até liberar o Edmundo, eu sei dos afazeres do Edmundo, mas nossos convidados não foram apresentados, Edmundo. Porque é esse Palmeiras, esse Palmeiras avassalador, a dois pontos do líder, Botafogo, mas não posso deixar de você rapidamente trocar uma ideia com o Chico Lang, porque hoje o Palmeiras, no próximo dia 12, melhor dizendo, o Palmeiras comemora uma conquista sensacional, fantástica, em cima do Corinthians do Chico Lang.